Um vídeo que está circulando na internet mostra um tornado de fogo na Califórnia. O fenômeno ocorreu devido ao calor, tempo seco e fortes ventos registrados na região. Também chamado de demônio de fogo, o tornado ocorre quando o ar quente e seco é mesclado com fogo. Segundo a BBC, o fenômeno foi registrado no dia 10 de agosto e centenas de bombeiros atuaram para combater o fogo que se espalhou durante o incêndio florestal. De acordo com o Departamento de Incêndios do Condado de Los Angeles, ninguém se feriu e nenhuma estrutura foi ameaçada.